Música Moleque, só não tentei aí, rapaziada Seis anos aí Ai, guarda aí, guarda aí Capitão América, os caras viajam Capitão América, todos morrem Mudou? Vou ter um ativo da animal Eu vou ter um ativo da animal Eu vou ter um ativo da animal Eu vou ter um ativo da animal